Olá a todos vocês telespectadores aqui da Docton TV, estamos começando mais um programa Tá Ligado? E hoje aqui na Praça Getúlio Vargas para falarmos e debatermos sobre o Enem. Eu estou acompanhada aqui do João Vitor, a Lívia, a Amanda, o Casso, que são alunos do segundo ano da Jairo Grossi, o Aldair do CNC, que já até participou, né Aldair? Que é do terceiro ano do CNC e a Juliara da Escola Estadual Engenheiro Caldas também do segundo ano. Sejam muito bem-vindos ao programa Tá Ligado? E vamos falar sobre o Enem, né gente? Vocês fizeram o Enem? Fizeram? E aí? O que vocês acham do Enem? Ah, eu acho que o Enem, ele é uma prova que tenta abranger todo mundo e colocar todo mundo em igualdade, mas eu acho que ao mesmo tempo ele subestima as pessoas. Por quê? Eu acho que ele podia explorar mais o conteúdo, como já foi diversas vezes criticado pelos jornais de Inglaterra ou do estrangeiro. Mas você está falando assim, primeiramente que ele tenta fazer de uma forma igual, né, pra todo mundo, mas vocês acham que tenta mesmo? Vocês acham que o Enem, ele tenta ser justo? Independente da escola, onde tem escola pública, Aldair? Ele é tipo assim, a prova do Enem é uma prova bem prática, então muita gente discorda o seguinte, ela é uma prova prática e assim, o mínimo que você sabe da matéria do ensino médio, acho que você consegue fazer, porque não é uma prova que cobra muita forma, uma prova muito assim, é, fichinha daquelas tradicionais. Ela cobra mais conhecimento de mundo, eu diria que 80% do Enem é conhecimento de mundo, os outros índios é aquilo que você adquiriu previamente na escola, ou seja lá da forma que você olhou. Como assim conhecimento de mundo? Não, você sabia o que que tá acontecendo, igual caiu esse ano acerca da primavera árabe lá nos países do Oriente Médio, aquela tentativa de democracia, caiu acerca do negro no Brasil, da usina de Belo Monte, questões ambientais pesaram, caíram demais na prova, então assim, é mais você conhecer o mundo que você vive, ele tá querendo saber se você tá, se você é jovem, se você está situado num espaço, ou se você está mais um na multidão, é isso que o Enem quer saber de você. E você, Juliara? É, ele falou que é mais você saber as coisas do mundo, o Enem quer saber se você tá atualizado, se você assiste jornal, se você lê, ou se você só fica de cara no livro, só dá atenção pro que te ensina na escola, ou se você quer aprender no âmbito geral. Mas assim, a ideia do Enem, que o Enem existe há quanto tempo, vocês sabem há quanto tempo existe o Enem? A primeira prova foi em 2002, a primeira prova foi em 2002, na época foram, nós tivemos 60 mil inscritos só, e à medida dos anos foram crescendo, e ela só passou a ser o Enem, propriamente dito mesmo, agora, quando o governo baixou essa série de novidades, que ela vai valer como fase de vestibular, que ela vai valer pra você fazer uma inscrição em qualquer tipo de universidade. Então, eu queria saber um pouco melhor sobre isso, porque assim, eu não peguei o Enem, então eu queria aproveitar esse debate e aprender também, e pro pessoal de casa também entender. O Enem, ele é uma prova que ele é feita pra quem tá acima do primeiro ano, não é? Isso, o Exame Nacional do Ensino Médio. Isso, e ele é feito em todas as escolas? Ele não é obrigatório, a pessoa que pergunta se ela quer ou não fazer, a pessoa que se decide, se quer, eu quero fazer, eu quero fazer. Mas hoje, ele tá praticamente obrigatório, né, qualquer curso, qualquer faculdade, tanto público ou privado, a própria Docton, a rede de ensino Docton, algumas das suas unidades aceitam o Enem como primeira fase, né, então, é fazer e fazer, ou fazer. Pois é, então eu queria saber de vocês, vamos passar pra cá, o que vocês acham do Enem, da ideia do Enem, independente se tá funcionando ou se não tá, mas dessa ideia, desde 2012, ter uma prova, que todo mundo do Ensino Médio faça, e que dependendo da nota, você vai ser ou não aprovado numa faculdade, essa ideia. Eu acho a ideia do Enem bacana, assim, em si, mas eu acho que pro Enem ser aplicado, assim, de forma correta, assim, pra que todos os alunos sejam realmente beneficiados, eu acho que tem uma base de educação, que o Brasil não tem. Então, o que que eu acho? O aluno de faculdade privada, ele é preparado totalmente diferente de um aluno de escola pública. Então, chega na hora do Enem, isso só evidencia como é que a educação do país em rede pública tá. Então, o que acontece? O Enem tá pegando alunos despreparados, e ainda por cima, tá dando muito problema. Eu nunca vi uma questão de UFMG ser anulada, nunca vi uma questão de UFJF dar problema e ter que ser, sabe? Pode ter, sim, é acontecido, com certeza. Mas, assim, não desse jeito que tá acontecendo no Enem, porque o Enem tá sendo vazado. Então, vários alunos estão sendo prejudicados em um todo, entendeu? É isso que eu acho. Mas vocês acham, assim, vocês, como estão aqui representando a escola Jair Grossi, é uma escola particular, e é muito bem conceituada. Aliás, eu estudei na Jair Grossi, vou fazer um programa lá, espero, o próximo seja lá. E vocês acham que os alunos da Jair Grossi, eles têm uma vantagem quando fazem o Enem, por exemplo, comparando com os alunos da escola estadual Engenheiro Caldas? O que você acha? Você acha que vocês têm uma vantagem? Eu não sei como que é o ensino na escola do Engenheiro Caldas. Só que o mais comum é porque, é claro, que o aluno da escola particular tem acesso a mais informação, mesmo fora da escola, do que o aluno normal de uma escola pública. Então, você acha que só isso aí já é, acaba sendo uma vantagem, independente da qualidade do ensino do Engenheiro Caldas. Eu queria saber da Juliara, o que ela acha como representante aqui da escola pública, que temos aqui o Jair Grossi, CNC, Engenheiro Caldas, que é uma escola estadual. O que você acha, Juliara, que o pessoal da Jair Grossi, de escolas particulares, tem uma vantagem em relação aos seus colegas e alunos de escola pública, dentro da escola e também na vida, porque tem mais oportunidades, porque tem uma condição financeira melhor. Como que funciona? O que você acha? Lá na minha escola, quem quer medicina ou uma faculdade mais cara, faz cursinho. E quem não tem condição, se vira. Mas é até meio que uma vantagem dos professores, porque, tipo, tempo tem nas aulas. Só que eles ficam meio que empurrando, deixa passar, deixa a aula assim como é que está mesmo. Porque, ah, se a gente está na escola pública, a gente não corre atrás, que a gente não quer nada. Aí eles deixam ir, aí vai indo. Se a gente não cobrar, apertar, não sai nada. Mas você acha, então, que não é? Então, vocês não estão em desvantagem? Você acha que é pessoal? Não, em desvantagem a gente é, porque o ensino realmente é fraco, que nem os professores. Eles podiam exigir um pouco mais da gente, cobrar um pouco mais. E os professores de escola pública? Sim, porque os de escola particular, os pais estão lá, porque eles estão pagando, então eles querem ver resultado. Os de escola pública não, o pai põe lá só para receber a bolsa da família, talvez, ou para o menino não virar um delinquente. E você, que fez a prova? Você achou a prova difícil? O que você achou da prova? Não, estava mais fácil do que o ano passado. A redação que estava mais difícil, porque estava muito simples, então não tinha o que falar. Mas eu achei que para ser o Enem, por ser o Enem, e ter um peso tão grande, um peso tão grande em entrar na faculdade federal, conseguir bolsa, ele estava um pouco fácil demais, por ter esse peso que ele tem. Aldair, você, do CNSC, escola particular, concordo com ela, discorda, quer acrescentar alguma coisa sobre a prova em si desse ano? É, eu fiz ano passado e achei assim, a questão não estava na dificuldade, foi, eu volto a frisar naquilo que eu falei, a questão do conhecimento de mundo. Tinha, ano passado, caíram alguns tipos de conhecimento que se aplicavam a algumas matérias mais difíceis, como foi o caso da química. A grande vilã do Enem do ano passado foi a prova de química. E esse ano, no próprio assunto de química, caiu o quê? Meio ambiente. Então, assim, são os próprios assuntos que vão relevando ou não a dificuldade da prova. E, em parte, eu concordo muito com a Juliara. No que se diz que professores de escola pública, às vezes, eu tenho um exemplo dentro de casa, minha mãe trabalha em escola pública e ela, às vezes, fala fulano de tal, a gente fica sabendo na escola que professor de escola tal, acontece isso, acontece aquilo, que os professores não dão ideia. Mas, assim, concordo muito com o que ela diz, também concordo com o que ela diz, vai da pessoa, se a pessoa quiser, ela consegue. Ela consegue, não tem, mas, voltando da prova, a prova desse ano eu achei um pouco mais fácil. Por se tratar de assuntos mais atuais, estava mais de fácil acesso a todo mundo. Estava bem mais fácil do que no ano passado. E você, Cassio, mais fácil, mais difícil? O que você achou da prova desse ano? Eu achei que a prova do Enem, realmente, ela está mais fácil, por causa de pegar conteúdos que estão na mídia, atualmente. Mas o problema do Enem, continua a ver que... Igual você ressaltou a diferença entre uma escola particular e pública. Se essa diferença não fosse tão evidente, não precisaria da cota que o governo dá aos estudantes de escola pública. E você acha, então, você que fez a prova, como um aluno que fez a prova, você imagina que você, por ter estudado, por estudar em escola particular, achou mais fácil, fez uma prova melhor do que os alunos de escola pública? Eu imagino que sim, por causa do peso que eu tenho, está atualizado na escola de provas. Sim, sim. E aqui, vamos falar com a Amanda. Amanda, você fez a prova. Ela é mais fácil, mais difícil, em comparação do ano passado? O que você achou da prova do Enem desse ano? Olha, Bia, a prova desse ano, eu achei ela bem mais fácil do que os anos anteriores. Eu peguei umas provas na internet para refazer e ver como é que era o nível do Enem. O nível do Enem tem caído um pouco, digamos, nos conteúdos de matéria, mas cai mais conceito geral. Então, eu acho que não tem tanta diferença para os alunos de escola pública dos alunos da escola estadual. Você acha, então, que depende de cada um, de estar atualizado mesmo, de estar estudando, e a prova, ela é justa? Eu acho que a prova é justa. Só que tem que melhorar em alguns pontos, igual a Lívia falou, em questões anuladas, são muitas questões anuladas. Também tem que levar em conta, em consideração também, que os alunos sofrem uma pressão psicológica, principalmente se estão em terceiro ano. Eu acho que, tipo assim, apesar do momento que a gente refaz várias provas e a gente vê o nível de dificuldade de algumas, a gente pensa assim, nossa, vai ser muito difícil desse ano. E acabou que não foi tão assim, mas a gente fica com um peso na nossa consciência, a gente fica preocupado. E a questão psicológica, ela é um grande fator. Nós somos o nosso próprio inimigo, então a gente tem que saber controlar o nosso emocional. Então é isso, gente. Existem aí melhoras, problemas que existem no Enem, que está todo mundo aí sabendo na mídia. E tem muito assunto ainda para a gente conversar no próximo bloco, no Saida, e não continue ligado aqui no Tá Ligado. E aí